Atenção! Afaste-se deste local imediatamente! Este veículo está sendo roubado! Ligue 190 e chame a polícia! DJ Blake te chama pra você desestessar Seus problemas esquecerá Brota hack na malvina, putaria vai rolar Hoje você vai gozar! Ando na pirota, tomando na canta sem parar! 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 Ando na pirota, tomando na pirota! Ando na pirota, tomando na canta sem parar! Ando na pirota, tomando na canta sem parar! Ando na pirota, tomando na canta sem parar! Obrigado.